A medalha de bronze do nosso top 10 vai para Super Burnout, game de corrida de moto lançado em 1995 pela Virtual Experience e a Atari. O jogo exala a jogabilidade arcade. Bonito, rápido e divertido, esse desconhecido game merece um espaço ao lado dos monstros sagrados do gênero como Super Hang-On da Sega. É difícil encontrar um defeito no jogo. Os gráficos são extremamente competentes, como se a Sega tivesse lançado um novo Hang-On, com gráficos mais modernizados. A sensação de velocidade é ótima, a jogabilidade também agrada muito, sendo que rapidamente o jogador já pegará as manhas do controle. Os sons também não desapontam, com efeitos sonoros e vozes de boa qualidade e uma música que combina perfeitamente com a alta velocidade do game. Mas não tem defeito mesmo? Posso falar um. O modo campeonato dele é muito curto. Mas, jogando de dois jogadores, a diversão é eterna. Jogo imperdível.